A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial para comemorar os 72 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e o centenário de fundação da Igreja no mundo. A iniciativa foi do deputado estadual Jair Mioto, que é pastor e segundo vice-presidente do Conselho Estadual de Diretores da Igreja. No parlamento, o deputado coordena a Frente Parlamentar Evangelica e é autor da Lei de 2019, que reconhece 15 de novembro como o Dia Estadual do Evangelho Quadrangular. Durante a cerimônia, o parlamentar falou sobre o início e o desenvolvimento da Igreja. Foi fundado em Los Angeles pela canadense Amy Semple McPherson, que foi eleita uma das 100 personalidades que mais influenciaram o mundo ocidental no século XX, eleita pela revista Times. Então, acho que é uma homenagem justa, meritória, merecida para essa igreja que cresce, está em 156 países e aqui no Brasil já temos mais de 15 mil igrejas, são em torno de 40 mil pastores, pastores e um fato inusitado. Destes, 20 mil são mulheres. Mais de 50 dessas mulheres foram homenageadas durante a sessão especial realizada no plenário do parlamento catarinense. Além da placa comemorativa entregue à Igreja do Evangelho Quadrangular, a Assembleia Legislativa também destacou o trabalho das pastoras que atuam nas mais variadas regiões do Estado. Uma igreja que se preocupa com famílias, restauração de vidas, se preocupa muito com o social, cuidando de pessoas, restaurando famílias, restaurando jovens, adolescentes, para nós é uma alegria estar celebrando e comemorando hoje essa data tão especial nesta sessão solene. O prefeito de Florianópolis, Topazio Neto, e o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, participaram da cerimônia. Pessoas muitas vezes com dificuldades de toda a ordem, e é a palavra do pastor, é a palavra de Deus que a gente consegue fazer com que as pessoas se animem de novo, se remossem, lutem pela vida. Tanto a Igreja Quadrangular como todas as outras igrejas têm feito um trabalho de apoio social destacado e acima de tudo cuidar um pouquinho das pessoas. As pessoas precisam de mais aconchego, mais palavra boa, porque a gente vive numa dificuldade danada hoje em dia, né? É muito desencontro e a Igreja ajuda a facilitar isso. A sessão solene também recebeu representantes da Coordenação Nacional da Igreja. Ela alcança todos os lugares. Não é uma igreja que escolhe certas cidades, lugares mais nobres, mas uma igreja que chega em todos os lugares, aonde tem uma pessoa necessitada do amor de Deus, a igreja chega e ela também não somente faz um trabalho espiritual, mas sempre preocupando com a causa social, a transformação da pessoa e da família também. É um fator de coesão social também. Então a igreja é relevante, tem feito uma grande obra no nosso país, são mais de 3 milhões e 500 mil membros e aqui em Santa Catarina são mais de 700 igrejas na liderança do nosso presidente, pastor Narciso Parisouto, missionária Noeli, que são os nossos líderes aqui no Estado. Nós estamos perdendo com isso. Você vai esquecer de ver anything assim. Você vai esquecer de ver isso. Você vai esquecer de vergonha. VirutetOR Obrigado.